Sou Fernanda Bassi, sou analista de sistemas e atualmente estou me dedicando exclusivamente à maternidade. Tenho duas filhas, a Rafaela de 4 anos e a Maria Eduarda de 2 anos. E conhecer a Lili Marius me fez olhar para as minhas filhas com um novo olhar, porque sempre achei elas muito agitadas. E bem no fim, o que eu descobri é que elas precisavam de um espaço em casa para elas, onde elas pudessem brincar, fazer suas atividades e da minha atenção. Quando eu digo minha atenção, é aquele momentinho que eu sento com elas, a gente faz atividades, a gente brinca de boneca, a gente brinca de massinha. Enfim, é um momento que sinto a confiança delas em mim e aí sinto mais tranquila com isso. Foi muito enriquecedor trazer as atividades pedagógicas para dentro de casa, pois valorizou ainda mais os momentos exclusivos que tenho com elas. Então, sou muito grata a Lili Marius pelas dicas. E, quando conheci ela, admirei esse jeito mãezona, toda animada dela com as meninas. Mas, aos poucos, fui vendo que vai muito além disso. Que, por trás de cada brincadeira cheia de amor, vem a fundamentação, sempre voltada para o desenvolvimento geral da criança. Então, a Lili Marius, muito obrigada!